Salve guerreiros, salve guerreiras! Aqui quem fala é o Sargento Ferraz. Nesse vídeo a gente vai estar conversando com vocês a respeito de um assunto interessante. Será que vale a pena servir o Exército Brasileiro no período obrigatório? O que vocês acham? Sim ou não? Talvez. Já deixe nos comentários se você acha que é interessante, se você acha que não é interessante, se você acha que vale a pena ou não vale a pena. Mas antes já peço que dê aquela curtida, se inscreva e compartilhe o nosso vídeo que é muito importante. Então, senhores, o que eu tenho para falar para vocês a respeito do Serviço Militar Obrigatório? Será que vale a pena você servir o Exército Brasileiro? Tirar esse tempo, esse serviço obrigatório? O que vocês acham? Sim ou não? Talvez? Já deixe nos comentários. O que eu posso dizer para vocês? Se você, jovem, que quer entrar no Exército Brasileiro porque você gosta do militarismo, você quer ter uma experiência com o militarismo, é interessante. Para você que não, que você que está na faculdade, almeja outros planos na sua vida, já não seja tão interessante. Mas o Exército Brasileiro, ele é interessante para a grande maioria dos jovens, porque a maioria da nossa população é mais carente. Às vezes, o indivíduo está com 18 anos, já não está trabalhando, é a oportunidade que ele tem de estar trabalhando e já receber um salário para ajudar a família dele. Nesse sentido, é interessante servir o Exército Brasileiro. Só que o cara tem que estar ligado que é só um ano. Então, ele tem que prestar bem atenção no que é o que ele pretende fazer na vida dele. Para o jovem que está fazendo faculdade e já tem outros objetivos, aquele período obrigatório já não é interessante, porque vai acabar atrapalhando aquele um ano dele nos seus estudos. Para aquele jovem que pensa, ah não, eu vou servir o Exército Brasileiro por um ano e vou pegar a experiência para depois entrar na Polícia Militar. Eu sou Policial Militar, o que eu posso passar para vocês de bizu? O bizu é o seguinte, o tempo no Exército Brasileiro vai te ajudar a entrar na Polícia Militar? Não, não vai. Por quê? Toda maneira de entrar na Polícia Militar é por concurso público. Então, você vai ter que fazer um concurso, vai ter que ver o edital, cada estado tem as suas polícias, tem as suas matérias, vai ter que fazer um concurso, fazer a prova, passar na prova, passar no exame médico, passar no exame físico, passar no psicológico, e o exercício social do indivíduo e depois para fazer o curso de formação. Lá sim, no curso de formação, após você ter passado todas essas etapas que eu falei, vai te ajudar na parte de ordem unida, na parte de tiro e identificação de postos de graduações, porque normalmente quando você chega militar do Exército para fazer um curso de formação, os oficiais, os coordenadores de curso já perguntam quem foi militar, porque esse indivíduo já tem uma facilidade com o militarismo, já conhece os postos de graduações, já vai ser o xerife dos pelotões, e vai auxiliar na formação dos guerreiros. No Exército já tem o IA2, que está sendo utilizado, nas Polícias Militar já tem, então ele vai ter uma facilidade no conhecimento desse armamento, tiro de pistola, postos de graduações, como eu falei, vai saber identificar quem é oficial, quem é a praça, quem é cabo, quem é sargento, vai saber se fazer sua apresentação individual, então nessa parte vai auxiliar um pouco. No restante, as matérias são diferentes do que você aprende no Exército Brasileiro. Então, já digo para você, se você acha que vai tirar aquele primeiro ano de serviço militar obrigatório, já vai emplacar na PM, não, porque lá você não tem matéria nenhuma para concurso público, beleza? Então, o que eu posso dizer para vocês, vale a pena servir o Exército Brasileiro? Depende, depende do guerreiro, do que ele almeja. Se ele quer ser sargento de carreira, oficial de carreira, eu acho que esse primeiro ano de serviço militar obrigatório vai acabar atrasando um ano na vida dele, porque esse um ano ele poderia estar estudando para fazer o concurso para passar na ESA, ou passar na SPSEX, ou passar no CFO, ou no concurso da PM. Para daí sim ser militar de carreira, daí sim vale a pena. Para você que quer ser militar, o Bisua ser militar de carreira. Agora, para você que não quer ser militar, quer ter uma experiência, conhecer com o militarismo, vale a pena você se alistar e passar por todo aquele processo de alistamento e ver se você vai conseguir entrar e servir e ficar aqueles 10 meses, talvez enganjado por 8 anos, mas lembrando que todo ano tem engajamento. Então, não quer dizer que você vai estar garantindo aqueles seus 8 anos, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma dúvida a respeito de serviço militar obrigatório, sobre como funciona o militarismo dentro das polícias sanitárias ou no Exército, pode deixar seus comentários no vídeo e pedir o vídeo que eu estarei fazendo, o vídeo para vocês, beleza? Tamo junto, força e honra!